Carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Boa tarde, mulher linda, abençoada Nós temos o nosso espaço Como falou aí na vinheta Mulher quer ter o seu espaço Nós temos o nosso espaço Que bom, graças a Deus Nós temos o nosso espaço em casa No coração do nosso marido Das nossas mães Das sogras, das amigas Dos nossos filhos Então, sem dúvida nenhuma Somos abençoadas Porque somos cercadas de pessoas Que nos amam E por isso também devemos amar Conquistar espaços Em corações Que você seja essa mulher Que abençoa Que leva paz Que leva alegria Que tem sempre uma palavra abençoada Para levar aqueles que estão ao teu redor Deus te usa como instrumento Para ser aquela Que fortalece e leva a luz Do Senhor Busque sempre através da palavra dele Essa luz Ele é verdade Ele liberta E lá nós conhecemos o Senhor Jesus Revelado na palavra dele E isso nos cura Nos fortalece E o melhor de tudo É saber que nós não estamos só Então Se você está em casa Qualquer lugar que você esteja Fica ligadinho aqui com a gente Participe Faça comentários Deixa aqui também Um tema Uma sugestão Do que você quer ver Aqui no nosso programa Quem você quer ver Aqui no nosso programa E se você quiser participar Também Se você for aqui do Rio E estiver passando por aqui Vem aqui com a gente Para gravar O Espaço Feminino A gente já gravou alguns aqui E De pessoas que mandaram contato E vieram participar E ficaram até surpresas Nossa foi tão rápido Que me convidaram para participar E é isso mesmo A Boas Novas É feita para você E por você E desde já Eu quero também te deixar Linkado aí Nos nossos canais Nas redes sociais Entra no nosso site Conhece a programação Se você ainda não conhece Eu sei que a gente está entrando Em um monte de lugar Graças a Deus Que a gente ainda não tinha entrado BH São Paulo Fora que está Com uma qualidade maravilhosa Digital Para você assistir A nossa programação Com super qualidade De imagem E por isso O desafio é grande Então eu convido você A se tornar um semeador Fazer parte dessa missionária Que leva a palavra de Deus Que abençoa Lárez E você pode sim Ser canal de bênção Também na vida De todas essas pessoas E também aqui na nossa Ore conosco Para que a gente possa Continuar evoluindo Crescendo Com qualidade Para abençoar A sua vida Vai lá no Youtube Perdeu algum programa? Já está lá Para você assistir E também Entra no Face Lá você também pode curtir Compartilhar Todas as nossas novidades Deus te abençoe Olha só Hoje nós vamos falar Sobre os desafios Dos recém-casados São vários, né? Eu estou aqui pensando Como é que foi? Já vou fazer 10 anos de casado Mas parece que foi ontem A gente vive um pouquinho assim Olhando Acho que isso que renova Também o casamento A gente relembrar Nossa, como é que foi? Essa história foi tão bonita E aí a gente vai lembrando Ai, vale a pena Desafios aparecem, né? Vale a pena É muito gostoso A gente lembrar desse momento Bom, para bater esse papo Aqui comigo A Gisela Xavier Que é pastora e psicóloga Obrigada pela sua presença É sempre bom estar aqui É muito bom Deus te abençoe E fique à vontade, tá? Para compartilhar As suas experiências Como é que foi O que aconteceu com você O que você tem visto Acho que todo mundo tem Todo mundo tem experiência Para contar Experiências boas e abençoadas A Adriana Félix também Pastor e coach de mulheres Deus te abençoe Bom te estar aqui de novo Muito bom estar aqui de volta Sempre é muito gostoso Estar aqui conversando, né? E compartilhando aquilo Que Deus tem feito E esse bate-papo é muito leve, né? Muito tranquilo Esse tema delicioso Para a gente conversar E também a Daniele Queiroz Ela vai cantar para a gente Ministério abençoado A voz ungida Composições lindas também Vai cantar a tenda E a cura Cura, renovo e unção Obrigada Vou participar de novo Aqui com a gente Obrigada, Luana É muito bom estar aqui Que Deus possa abençoar Tremendamente esse bate-papo Você já é mais novinha, né? Aqui do nosso grupo de casada Isso, eu vou fazer No fim desse ano Sete anos Sete anos Nem é tanto assim, né? Já tá Vamos fazer dez Já tem história Já tem história Mas ainda fica um pouquinho Daquela coisa de recém-casado E o fato também Que vocês são assim Só os dois, né? Só o casal Ainda tem aquele clima Assim de início, né? De casamento Sim, ainda tem Por não ter ainda Os filhos biológicos, né? E por ter muitos Filhos espirituais Então a mente Tá sempre muito ocupada A sensação que a gente tem É que começou ontem E nós vamos ter também Na cozinha A Rafaela Cristina Que vai fazer pra gente Um docinho de paçoca Ela é confeiteira Obrigada Boa tarde Deus te abençoe Amém Docinho de paçoca Brigadeira de paçoca Uma delícia Daqui a pouquinho Então a gente vai aprender contigo E claro, né? Se deliciar com essas maravilhas Com certeza Deus te abençoe Então vamos começar falando aqui Pensando no que aconteceu Na vida de vocês Acho que de alguma maneira É mais prático Quais são os desafios Que a gente encontra No início do casamento Acho que tem jovens Mulheres aí Que pensam em casar Ainda não casaram Pensam que já passaram por isso Ou estão passando Como é que é isso? Eu acho que é aquela velha história, né? Felizes para sempre Eu acho que aí Essa expectativa, né? Que vem muito pra nós Eu acho que isso Eu escuto muita gente Falando sobre isso E aí às vezes você O coração A voz do coração Eu costumo dizer que ninguém ouve Então você vai com muita expectativa Não, sabe? Isso não é comunicado E aí você às vezes pode se frustrar Então você quer ser a melhor esposa A melhor dona de casa A melhor não sei o quê E aí não é fácil não Aí descobre que não Não casou com aquele príncipe cantado Aquelas histórias todas Mas que realmente A gente vai com muita expectativa E achando que vai ser feliz para sempre Que você vai conseguir mudar o outro E a gente não muda Não tirando o romantismo Mas justamente você pensa que vai mudar Mas não vai mudar Pelo contrário Se tiverem problemas que não foram Trabalhados até antes A tendência é ficar bem mais sério Bom, estou vendo que o negócio Vai pegar fogo aqui A gente vai falar muita coisa bacana Então se você conhece alguém Que está passando por esse desafio Ou vai passar Se você quer Trair nesse papo Manda mensagem para a gente Mas antes disso A gente vai ouvir uma música abençoada Atenda Vem cá para a gente Adorar o Senhor Minha tenda necessita Ter estacas bem firmadas Na palavra que sustentará O meu lar Minha tenda, minha casa É o Senhor quem faz morada Tempestade não destruirá O meu lar É hora de firmar na rocha As estacas para suportar A glória que transportará No meu lar Haverá um sinal E todos verão Quando o vento vier Minha tenda não se abalará A minha casa Está firmada na rocha A minha casa é abençoada Na minha casa Cristo com a gente mora Minha família é abençoada Minha tenda necessita Ter estacas bem firmadas Na palavra que sustentará O meu lar Minha tenda, minha casa É o Senhor quem faz morada Tempestade não destruirá Tempestade não destruirá O meu lar É hora de firmar na rocha As estacas para suportar A glória que transportará No meu lar Minha tenda, minha luz A glória que sustentará Haverá um sinal E todos verão Quando o vento vier Minha tenda não se abalará A minha casa está firmada na rocha A minha casa é abençoada Na minha casa Cristo com a gente mora Minha família é abençoada Estou aqui com a Rafaela e a cozinha já está cheirosa Porque amendoim, para quem gosta de amendoim, né? É um cheiro maravilhoso Lembro algumas épocas do ano, né? Que dá ênfase, assim Mas hoje a Rafaela vai fazer para a gente um brigadeiro Que ela chama de paçoca, né? É brigadeiro de paçoca Brigadeiro de paçoca Acho que também é de amendoim, porque a essência... É verdade É o amendoim Vem de amendoim Obrigada pela tua presença Obrigada, é um prazer estar aqui Uma alegria muito grande Um presente do trabalho, então, para a gente primeiro? Claro Bom, eu faço parte da Furlanitas Doces E começou, na verdade, como um hobby E hoje estou participando em festas, em reuniões E aí está virando uma coisa mais... Um negócio sério Um negócio, empreendedorismo Legal, que bom Então, pronto, a receita é simples, fácil, né? Fácil De fazer É fácil E os ingredientes a gente vai colocar aqui na tela Para compartilhar com você Olha só Simples assim Uma lata de leite condensado Uma colher de sopa de margarina ou manteiga Três paçocas, aquelas assim, sabe? Daqui a pouco você vai ver um pacotinho Amendoim moído para a gente fazer Passar no final da receita Correto Tá bom? Esses são os ingredientes Simples desse jeito Vamos preparar? Vamos É bem simples A gente vai colocar uma colher de margarina E a gente vai colocar ela para derreter Pode colocar aqui nesse? Que esse aqui é um pouquinho mais forte Posso Porque já conheço a cozinha é minha, gente Essa cozinha Estou em cima dela Coloca aqui bem fortinho Tonto Aí esquentar rapidinho Coloca aqui para derreter a manteiga Isso, eu gosto de derreter ela antes Para não empelotar Então deixa ela bem... Ela dá uma encorporada melhor, né? Quando coloca os outros ingredientes Bem derretido Já está esquentando? Já Rapidinho Aqui, gente, os docinhos Aí lá na tua... Na tua encomenda Que as pessoas fazem contigo, na verdade Que encomendam contigo O que que sai bastante? Então, o brigadeiro não adianta O brigadeiro é o campeão de vendas É o que todo mundo gosta Leitininho também, as pessoas gostam E o paçoca que está virando a sensação no momento As pessoas têm gostado bastante Uma lata de leite condensado Está aí uma receita para você fazer? Super simples Agora, né? Dá para fazer agora Hoje está Está com vontade de comer Pega na geladeira e faz Super simples Todo mundo tem leite condensado, né? Não tem mistério Pega aquela paçoquinha da criançada A paçoca são 3, 15 gramas cada uma Eu gosto eu mesma de apertar E isso é bem rápido E a gente vai mexer todos os ingredientes É importante deixar o fogo de baixo para médio Para não queimar É bem simples Esse processo é aquele processo delicado, né? Sim Você tem que cozinhar com amor O segredo está em mexer o doce A gente não pode parar de mexer É o tempo todo mexendo Para ele não queimar E para cozinhar por igual também, né? Sim Você vê que é bem simples Pode deixar uns pedacinhos maiores de paçoca Porque no meio do doce fica gostoso também Dá uma explodidinha assim, né? Quando você morde Uma surpresa de paçoca na boca Se quiser pode diminuir, está no alto Tá Aí eu Porque eu coloquei para aquecer mais rápido Essa panela é muito boa, né? Que é uma panela de ferro Ela fica bem aquecida Importante é sempre pegar uma panela Que não grude, né? Tem algumas que às vezes queimam Então isso é bem importante A escolha da panela também Hum... Ai que maravilha, gente Dá vontade de comer quente, né? Tá Pode acelerar o processo com a canela geladeira? Claro Hum... A gente coloca sempre um potinho Eu acho que o maior segredo do... Pode deixar um pouquinho mais, hein? O maior segredo do brigadeiro É você acertar o ponto, né? Sim Que é quando você... Na verdade é muito simples Quando ele começou, você passou a colher E ele desgrudou da panela Ele está no ponto Chegou o ponto dele Só colocar pra gelar Mais ou menos umas duas, três horinhas Ou desgrudando, depende da pressa, né? É, na geladeira ele fica sempre mais durinho Aí ele vai ficar nesse ponto aqui Tá Mas eu deixo na geladeira pra gente ali Pra poder fazer as... Aqui, olha Já é ele... Pode ir nessas peras O ponto certinho dele Hum... Esse aqui eu posso... Pode desligar? Pode, pode sim Então vocês já sabem Desgrudou da panela Só colocar pra gelar E aqui é o ponto dele A gente pega só um pouquinho de margarina Na mão mesmo Pode pegar com a própria mão Você vê que ele fica, ó Bem cremoso Usando os ingredientes, né? Os melhores ingredientes Não tem segredo É importante a escolha do ingrediente certo Enrolou Passou Esse é o amendoim moído A gente já pode comprar ele pronto também Pra não ter muito trabalho Eu gosto sempre de colocar um celofone Fica mais bonito também A apresentação é tudo Dá o charme Colocou Tá pronto É rápido A apresentação mostra amor também, né? Não tem mistério E a mãozinha, apesar de ter um pouquinho de amendoim Não tem problema Porque o doce já é É, pode colocar o amendoim nele Veja, tem É muito rápido Não tem, ó Mistério Enrolou Então hoje a nossa receita aqui Com a Rafaela Assim O nosso brigadeiro de paçoca Pra quem gosta de amendoim Dá pra resistir Já sente até o gosto, né? Você deve estar sentindo o gosto em casa Que delícia Pronto Simples, fácil Rapidinho Simples e fácil Daqui a pouquinho, então A gente vem aqui, gente Não vou deixar vocês na vontade A gente vai sim comer esses docinhos maravilhosos Maravilhosos Obrigada Deus abençoe Obrigada a você Então, precisa de docinho Entre em contato com a Rafaela Furlanitas Doces É, Facebook tem? Sim, é www.facebook.com Barra Furlanitas Doces Então pronto, tá aí Obrigada Deus abençoe Amém Vamos continuar aqui Hoje a gente está falando Sobre os desafios É, dos recém-casados Será que o maior problema Dos recém-casados É não saber o que é o casar Casamento? Eu acredito que sim Eu acho que a gente entra muito iludida Nas histórias de princesa E de príncipe Então, eu acho que muitas vezes Entra sem um planejamento Pós-casamento E joga muito a expectativa Do casamento em si E acho também que muito Falta muito de acordos Prenupciais Não acordo Não estou dizendo nem de acordo Do próprio casamento civil, não Do que vai ser Como vai ser O que eu espero do casamento Vamos colocar dentro De um lar cristão, né Tem um chamado Qual que é o seu chamado? Ah, eu quero ser missionário na China Não, eu não quero ser missionária na China Então, são coisas pequenas Que eu acho que Quem vai lavar a louça Quem vai lavar a louça Quem não vai Eu vou trabalhar Vai trabalhar Vou trabalhar em casa Nós precisamos trabalhar Os dois precisam trabalhar Então, são pequenos acordos Que são feitos antes Eles abrem muito Assim, eles fecham o espaço Para discussão Para problema Então, como entra muito no amor Na paixão E tudo está ali E querer estar junto E querer estar junto E muita gente planejar Assim, onde vamos morar O que vai ser Mas não planeja coisas Que são muito básicas Assim, de conhecimento pessoal Eu acho que às vezes Falta esse conhecimento pessoal Anterior De saber o que quer Além do casamento Dani, como é que foi contigo? Eu ia aqui falar Acrescentando a fala dela Eu acredito que um dos maiores desafios Seja as pessoas darem ouvidos À instrução antes Porque eu lembro, assim De ouvir todas essas coisas Graças a Deus Uma boa parte Eu coloquei em prática Mas a gente vê muitos casais Que não dão ouvidos Assim, a gente está aqui falando Foi preparada uma pauta Alguém vai assistir E aí ela vai pensar assim Não, mas comigo Vai ser diferente Tem muito isso também Ah, eu vou conseguir Quando chegar lá E a realidade da vida Não é essa É praticamente igual Para todo mundo Você vai chegar Do outro lado da linha Da linha de chegada Porque a gente tem Esse sentimento Da linha de partida Aí vira linha de partida Aí que começa a casar Mas na solteirice A gente tem aquela ideia De linha de chegada Quando passa para lá Você vê Não é linha de partida E aí é muito importante São vários começos Acho que tem várias etapas No casamento Várias etapas Mas eu me lembro Que no meu caso Eu passei por corte Para namorar Porque na corte Já tratava tudo isso E aí, o que ele quer? Como é a família dele? Quais são os sonhos dele? Tão fundamental E assim, alguns casais jovens Vêm como um controle E não é Eu acho que aquela hora É um cuidado É um cuidado Vamos lá Fala mais de você O que você quer? Você sabe o que você quer? Você parou? Eu ia falar isso Hoje em dia Está sendo muito difícil Mas olha Tem muitos ministérios É só mesmo Deus ajudando Que usam muito isso Muito do pastor sentar Do pastor do jovem Sentar com o casal E com perguntas Assim, como eu sou corte de mulheres A gente trabalha com perguntas Então você vê a importância De que as perguntas Sejam respondidas Ou seja Que você vai tirando A casca da cebola Você começa com perguntas Mais simples E você vai aprofundando Exatamente Para um conhecimento melhor Porque se você se conhece melhor Fica muito mais fácil Você saber o que você quer E o que você não quer Sabe o que eu vejo, Adriana? Que tem gente casada Que não sabe Qual é o sonho do marido Ou o marido Que não sabe qual é o sonho da mulher A gente não tem filho E ela não quer A mulher também não sabe O sonho dela Nem ela sabe Nem ela sabe o sonho dela E muitas vezes Ele nem sabeu dele Ou seja Ele vem vivendo Naquele tumulto do dia a dia E pararem E perderem o propósito E assim O que eu tenho visto O propósito Tanto do casamento Quanto do casal Não são os papéis De esposa De mãe De filho De marido Mas é o propósito Principal É a sua identidade Em Cristo O ser filho Então há um propósito Além de tudo Aquilo que a gente Está fazendo aqui Então quando se perde Esse propósito Você começa realmente A fazer as coisas No mecânico Então você cria os filhos Você faz tudo Voltado para você Tudo voltado para você E fora que a palavra De Deus diz Une-se o homem A sua mulher E aí eles viram Uma só carne Então assim Também tem isso Se eu não sonho Os sonhos do meu marido Ele não sonha os meus Cada um sonha o seu Então vive dois E é muito importante Andando em casa Tem que ser amigo mesmo Tem que conversar Aquilo que eu estava falando A voz do coração A gente não ouve Então a gente tem que falar Aí eu fico esperando Que você faça alguma coisa Para mim Mas não fala Você tem que descobrir Parece uma saga A princesa Que está lá em cima E aí tem Ele tem uma tarefa Para chegar até lá Nossa Mas acho que um dos maiores desafios É porque é homem e mulher Não é assim? O homem precisa de uma mulher Completamente diferente A mulher precisa de outro Aí que está Um gancho aqui Que a gente Que eu quase perdi É muito importante Que a pessoa No namoro Faça essa análise Clara Da questão Da compatibilidade básica Eu tive essa experiência E ultimamente Eu tenho compartilhado Eu tenho sentido paz Para compartilhar O namorado Que eu tive antes do Pablo Ele tinha um sonho De ser médico E eu já estava No ministério Então chegou uma altura Que tipo assim Eu precisei sentar E conversar claramente Olha Deus não tem Um plano de casamento Para a gente Você precisa De uma esposa De médico Eu preciso De um marido De ministério Eu não sou A esposa do médico Eu não vou aceitar Ficar noites e noites Sozinha E você no plantão Não vou Não vai acontecer Porque tem pessoas Que tem facilidade Para isso E você não quer ser Do ministério Tipo assim Deixava claro Então querido Seremos bons amigos E aconteceu Ele continuou Nosso amigo Graças a Deus Do que nunca É interessante Essa colocação Dela E depois viver Uma vida E graças a Deus Ele realizou O sonho dele E eu achei Tão legal Porque no dia Que ele foi pegar O jaleco Depois de anos Nós nos encontramos Na rua E foi tão assim Espontâneo Que ele falou Olha aqui Estava eu Meu pai Minha mãe Olha aqui Tipo assim Que vitória E também Ele esteve No meu casamento Com o Pablo Então quando Deus Está no controle E a gente age Com clareza A palavra clareza A palavra clareza Quando você tem Maturidade E maturidade E maturidade Porque para falar isso Para viver Foi um processo Eu confesso Que eu casei Muito no escuro Nesse sentido Então assim Eu saí de Belo Horizonte Então você Deixa a família Deixa os amigos Deixa a igreja Deixa a turma Da faculdade Ainda não tinha me formado Em arquitetura E vem para um outro estado Com a cultura Muito diferente Do mineiro Do carioca Porque você Entre aspas Fica só Que você está só Então a gente também Não tem ideia Do que é Muita coisa Você vai descobrindo E é assim E me casei Com um marido Que viajava Todos os fins de semana Então assim Essa adaptação Foi muito difícil De ficar Então eu voltava Constantemente Voltava de ônibus Para cá chorando Entendeu Todas as dores É porque você Não Você não Não tem mesmo Uma noção Muito clara Do que Você vai enfrentar Porque no início O que você mais quer Ficar sozinho É com o seu marido Você quer casar E deixa a família Para trás Que bom Que você tomou Essa atitude Graças a Deus Não, eu agradeço Muito a Deus É uma situação Você deve ter tomado Essa atitude Porque quando Jesus É suficiente Para você Ela não dependeu Do outro Ela conseguiu Estabelecer um limite Isso é tremendo Porque a gente fica Tão carente Tão dependente Do outro Você está vendo As coisas Não, mas Vai melhorar Mas quando ele é suficiente Você viu que você Colocou o ministério Em primeiro lugar Mas aí você pensa Em saber Como ele tem Não é nem saber Porque você sabia Que você ia mudar Então você decide Abrir mão Mas você não sabe Como é a realidade Daquilo Você vai reagir A isso tudo O preço desse sacrifício O preço disso tudo Bom, daqui a pouquinho A gente vai saber Como foi um pouquinho A Gisele E vamos continuar Conversando, tá? Mas esse bloco Ele chegou no final Não sai daí Deixa eu ver Para você que está Nos assistindo Eu sei que aqui A gente está falando Uma coisa muito Distante Você que chegou agora Nós estamos falando Sobre os desafios De recém-casados Mas sabe o que eu queria Falar para vocês? Como é que foi O primeiro dia A Gisele vai contar Para a gente Por exemplo Sabe o que eu me lembro Quando eu falo assim Quando eu falo Desafios de recém-casado Eu me lembro que eu pegava O Felipe falou Luana Toma, passa essa camisa De botão E eu nunca tinha passado Uma camisa de botão Aí eu Hã? E aí eu fui desafiada Ele me ensinou Como passava E aí eu Desde então Fiquei profissional Como passar Mas a gente sabe Que tem pessoas Se eu passar camisa Eu não vou passar Depende da mulher Que você casou Como é o seu marido É, mas eu muitas vezes Expliquei tudo antes Depende dos acordos Nós fizemos um acordo Porque eu trabalhava muito Sempre estudei muito Então ele já sabia Que não ia fazer Se bem que depois No casamento Não tem momentos Que você tem que fazer Nem sempre você tem Alguém ali disponível Eu fiz Mas ele já sabia Até para fazer um agrado E olha que apesar de tudo A minha mãe Ela me criou assim Desde os nove anos Vamos limpar o chão Vamos lavar a louça Eu não fui criada Só que Eu não sabia passar Eu sabia passar roupinha De algodão Que eu usava Você que passar Eu sabia Tu acredita? Não, mas aí Graças a Deus Se resolveu Eu fui vendo Que eu fui aprendendo mesmo Eu acho que isso Que é bacana também A gente vê Que a gente aprende junto Como é que foi o primeiro dia? Você se lembra Desses primeiros dias? Porque eu me lembro Que a minha mãe Me ensinou a fazer tudo E a minha Hoje eu só tenho filhos E eles sabem fazer tudo Porque eu acho Às vezes falta até Um preparo da mãe Isso Às vezes cria filha Só para medicina Para psicologia Para arquitetura E esquece Que a gente vai ter uma casa Guarda, por exemplo, o fogão O fogão é meu Você não toca É como se o fogão Ou seja Não espeta Não dói Não dói nem para o menino Nem para a menina Eu acho isso fundamental hoje Assim, saber disso Para que a gente Também não passe tanta pena Porque às vezes Você vai sofrer no casamento Porque eu sou viúva Então meu marido cozinhava Eu amava aquilo Porque no final de semana A gente estava sem ajudante Mas ele amava cozinhar Eu falei Deus, tu és muito bom Nossa Mas Deus é maravilhoso Ele coloca pessoas Que se encaixam muito bem Para complementar o outro Até completando aquilo Que eu estava te falando Então assim Aí a namorada do meu filho Esses dias falou Adriana, como é que você aguenta Os fins de semana sozinha? Só que Deus fez tão perfeito Que eu prezo muito Por essa liberdade De poder ler meu livro Hoje, que os meninos estão grandes De muitas vezes Sentar com amigos Com amigas E estar na igreja Ativa naquilo que a gente está fazendo Então quando volta Também é muito bom Então tudo isso Deus vai encaixando E você vai se adaptando Mas para mim O grande desafio Eu acredito hoje Assim, quando eu me casei Foi adaptação da cultura Isso Porque sai de uma cultura De uma família Que se vive de uma forma E você vem para uma outra cultura Onde as palavras não têm o mesmo significado Então muitas vezes Vamos dizer Não, mas você não está me respeitando Mas como assim eu não estou respeitando? Eu estou respeitando o que eu aprendi O que é respeitar para você? Não, você está sendo muito Sei lá, duro Estou dando exemplo Mas o que é isso? O que não seria? Eu acho que a grande dificuldade É juntar as duas culturas Para gerar uma cultura familiar Então essa é a grande dificuldade Ah, eu gosto de geladeira cheia Porque aprendeu com a mãe Que a geladeira é cheia, lotada Italiano Veio E não é muita comida O outro não O outro já veio de uma cultura Onde a mãe O suficiente O suficiente Comer o suficiente Raspo Não deixa nada Então isso muitas vezes Cria atritos Que não tem jeito Vai passar Todo mundo vai passar Para criar essa nova cultura Então o grande desafio É essa cultura nova Que precisa ser criada E muito Eu acho assim Muito a paciência E o amor No sentido de Não tem nenhum que é certo Nenhum que é errado Né? Esses dias eu ri muito Meu marido falou assim Ah, mas eu não gosto Alface picada assim E os meninos lá em casa Mãe Mas a gente não gosta Alface picada do outro jeito Aí o Carlinhos falou Eu não entendo Eu falei assim É porque eu que criei Eu que pico alface assim Eu que dou ordem E eles vão passar isso Eles não foram acostumados Com alface como o seu marido foi E eles vão chegar Com a esposa deles assim Eles fazem os dois alfaces É o que eu faço lá em casa, né? Mas ele vai chegar Com essa cultura da alface Para a esposa Que se ela fizer diferente Não, não é assim que eu gosto É a mesma alface Eu concordo com essa coisa da cultura Então são pequenas brigas Eu tive muita dificuldade Por falta de diálogo Olha Mas eu trabalhei isso Nos cinco anos que eu namorei A gente namorou cinco anos Então Porque, por exemplo Do jeito que eu fui Minha educação Evangelica Aquela coisa assim Muito cuidadosa No final Eu não deixei minha mãe Ver meu apartamento Eu não deixei Porque ela queria me dar tudo É E a gente gostou A gente não estava impedindo Ela dar presente Os amigos Os tios Todo mundo deu Mas ela Se ela entrasse no meu apartamento Ela ia ver E quando ela entrou Depois que passou E ela ia fazer isso Naquela época Não deixei Ela Sabe Permitiu, né? Eu falei Tá bom Aí quando ela foi Ué Mas por que você não me falou Que você não tinha cortina na sala? Eu falei Porque eu quero eu comprar Porque eu comprava para você Mas eu quero eu comprar Coisa de mãe, né? Então eu tive que lidar com isso Porque Incomodava ele Porque ele queria ser o provedor E isso Ele falava isso Uma das coisas assim Que eu acredito que Seja um grande desafio É você não se deixar influenciar Pela expectativa dos outros de fora Não os bons conselhos Mas as expectativas que as pessoas criam Eu me lembro que isso foi um desafio Porque o Pablo Como a gente estava conversando aqui nos bastidores Ele sempre me deixou ter meu espaço É uma coisa dele E de repente o padrão comum É daquele homem mais pegajoso Que tem que dar flor Que tem que fazer Que tem que tem que tem que E aí eu cheguei com aquele monte de tem que tem que tem que Aí eu virava para ele e falava Você tem que tem que tem que E tipo assim, né? A forma Tempo num tempo É, a forma A linguagem do amor dele Se manifestava de outra forma Então um grande desafio Foi detectar isso Onde está a linguagem dele de amor O dia que eu descobri Foi muito libertador Porque aí acabou Aquele fardo de ficar Cobrando o padrão Que o outro colocou No casamento dele Né? Não necessariamente Vai ser o padrão de felicidade Do meu casamento Então eu acredito Que esse seja um grande desafio As pessoas assim Conversarem A coisa da clareza E chegarem nessa adequação Graças a Deus Serviço doméstico Eu não tive problema Porque a minha mãe também Sempre me colocou para fazer tudo A minha mãe falava assim Olha Quem sabe mandar Tem que saber fazer Só sabe mandar Quem sabe fazer Então de alguma maneira Tem realmente Tem as suas vantagens Agora um outro ponto Que eu acho também Um desafio no começo É separar as famílias Da interferência Eu estava atendendo Acho que um ano e pouco atrás Uma jovem Como era minha coach E o grande problema Era a sogra Porque ia para o culto A sogra pegava na mão dele E ela irritada Porque E aí ela se recolhia Ele vinha Pegava na mão dela Ela tirava Ele falava assim Eu quero pegar na sua mão E ficava a mãe de cá A esposa de cá Aquela situação E assim E é o simples De novo a gente repetindo Pequenos acordos Mãe Não aprendeu a ser sogra No começo de casamento Nenhum Ela vai aprender a ser sogra No decorrer Assim como o casal Assim como o casal Ela aprendeu a ser mãe A vida toda Então ela não sabe Ser diferente E eu acho assim Que toda Quando a gente fala De combinados É a comunicação É flexível É ser flexível Você está comigo A semana toda E foi a conclusão Que ela chegou Que a gente chegou junto Está comigo a semana toda No dia do culto Dê as duas mãos Para sua mãe Abraça sua mãe Beija Não precisa Eu tenho você A semana toda Porque senão Coitado Fica Aquela dor E a tensão No meio das duas mulheres Da vida dele Estou dizendo São as duas mulheres Especiais E que vão ser as mulheres Mais importantes Para ele E assim Foi muito bacana Porque Deu certo A mãe se sentiu Suprida até o tempo E passando Ela ia acertando Parou a crise Parou a tensão toda Quando as duas Se encontravam Porque não tem competição Então eu acho Assim O grande desafio É esse Vamos combinar Então Não quero ir todo domingo Na casa da sua mãe Ou não quero ir todo domingo Na casa do seu pai Ou o que for Então vamos A gente não vai toda semana Mas uma semana é domingo Outra é quinta noite A outra E eu acho que Esses acordos claros Eles evitam muito problema Até nessa relação Com o sogro Com o sogra Com o irmão Com a irmã Com quantas vezes Vamos no culto da igreja Às vezes a pessoa Vai oito vezes na semana Não, casamos Quantas vezes nós vamos agora Nada que seja Eu digo assim Não precisa ser Rígido Rígido Mas vamos fazer acordos Que vamos suprir A minha necessidade A sua necessidade Isso atrapalha muito Anos atrás Eles estão na nossa igreja Até hoje Eu alentei um casal Que era assim Eles chegaram a perguntar Para mim Aonde está escrito Porque eles queriam Curtir a casa Fizeram a casa Toda bonitinha Aquela coisa Toda arrumadinha Uma boneca Eles não curtiam a casa Porque eles trabalhavam De segunda a sexta Sábado é o dia De ver as coisas Fazer compras Não sei o que Domingo Num domingo Era na sogra Num domingo Era na mãe dele Então ela falou Eu não curto a minha casa Eu falei Mas você Eu falei Aonde está escrito Que você tem que ir Na casa da sua mãe Para comer macarronada Lá Eu falei Que sei lá Que que é Carne assada Aonde está escrito isso Aí a gente combinou mesmo Aí um domingo Era numa família No outro domingo Era deles Na outro domingo Aí até que depois Isso ficou suave Até que vira A cultura deles Eles viajam Vão para o hotel Fazendo todo mundo junto Porque deu espaço Entendeu E é bacana A gente ter esse cuidado Principalmente Porque a gente tem visto Um índice muito grande De separação Assim prematura Acho que também Pelo fato da pessoa Não entender o que é amar A palavra de Deus diz Que é amar E suportar No melhor dos sentidos Ajudar aquela pessoa Ser o potencial Que ela tem Assim como o outro Tem que fazer Eu ser O casal Tem que fazer Um ser o melhor do outro E as vezes As pessoas casam Com a intenção Eu quero ser feliz Se isso não está gerando Em mim uma felicidade Então está errado É o problema Instantânea De post de Instagram Então assim Tem que estar ali Propaganda de margarina São os desafios Da pós-modernidade Uma construção Deus nos chama Para fazer o outro feliz Quando a gente vê Dessa maneira A gente vê Que a gente tem uma missão Dentro do casamento Então é isso que a gente falou Ah, mas é porque Tem esse negócio Das histórias Do felizes para sempre Mas sempre é felicidade É assim? Casamento sempre é felicidade? Não Até porque eu acho Que é essa ilusão De você chegar Num lugar Que você vai encontrar Felicidade Você nunca vai chegar Nesse lugar Porque na verdade Você vai Você tem que viver isso Uma conquista Eu acho que é o processo Para a conquista Que vai gerando Momentos de felicidade Momentos de realização Momentos de você Concretizar Aquilo que você plantou Então acho que Essa expectativa Não Quando a gente casar Eu vou ter encontrado A felicidade Não vai Quando meu filho nascer Eu vou Não vai Você vai ter picos De felicidade De momentos De muita êxtase De muita alegria Mas quando você consegue Essa constância De ser grato Dessa atitude De estar feliz Aí você vai ser feliz No seu casamento Essa lei do contentamento É muito tremenda Eu tive uma experiência Interessante Eu fui visitar Um senhor lá da igreja Que ele tem 80 anos Ele completou 80 anos Duas semanas depois Então uma semana depois Ele fraturou o fêmur E foi parar Na emergência e tal E aí a gente Foi visitá-lo Foi após um culto Então aquele susto Meu Deus Missionário e tal Aí quando A gente chegou no hospital Todo mundo que entrava No quarto Saia rindo Eu falei Gente, espera aí Um senhor de 80 anos Fraturou o fêmur Que isso O que está todo mundo Saindo rindo de lá Aí todo mundo Sai falando assim Ele é demais Aí chegou a minha vez E quando eu fui falar com ele Eu falei Que isso, vô Deu um susto na gente Aí ele falou assim É Mas graças a Deus Que eu caí Indo pra igreja Eu só tenho que agradecer Ao senhor Por tudo que ele tem feito Gente Naquela hora Eu falei assim Uau Ele aprendeu A lição do contentamento De fato De fato A gente só vai conseguir Ser feliz Quando a gente conseguir Entender esse contentamento E achar graça E a Bíblia fala isso Que a alegria Ele é aprendida Eu aprendi a ser alegre Então no casamento Não vai ser diferente Não vai ser diferente E é tudo Casei Desculpa Casei é uma conquista Seja feliz pela conquista Agora vem A linha de partido E todo esse processo Eu gosto muito Quando o Romanos fala Quando o Paulo fala Transformai-vos Pela renovação Da sua mente Então Tudo é uma questão De atitude mental É Perfeito Não tem Não tem outra Não Claro que a gente A Bíblia diz também Que a gente passa por lutas Que a nossa luta Não é natural A nossa luta espiritual Mas a gente tem que entender Que a gente tem um papel Tão forte naquilo Que a gente pensa E assim Quando eu entendo Que dependendo dos pensamentos Que eu tenho Eu ativo hormônios Do meu corpo Que mudam completamente O meu humor Então quando você vai Olhar um quadro depressivo Ele não vem de outro lugar Não sei que seja Alguma coisa química Do corpo de falta De alguma De alguma substância Ele é Puramente Mental Ele é puramente Fruto daquilo Que você pensa Então quando você É Falando do casamento Desse lugar de contentamento Pra que o casamento Tenha esse lugar De De alegria De felicidade Você tem que ter uma postura De contentamento Sabe o que eu achei legal O que a Daí cantou no primeiro bloco Minha casa está firmada Na rocha A rocha é Jesus Minha casa Sou eu Meu marido E Jesus Então assim A gente vê Qual a diferença As pessoas que podem estar em casa Que não conhecem Não são cristãs Não frequentam a igreja Qual a diferença De uma pessoa Que tem e não tem Eu acho que assim Em Jesus A gente encontra Força A gente encontra A direção Na palavra de Deus Ela tem os princípios Que vão norteando A gente Pra fazer sempre O outro feliz E que eu acho Que isso é a base De tudo Então Eu vejo que O que falta Muitas vezes É esse amor próprio Que você recebeu No Senhor De você conhecer Quem você é Aquelas perguntas Que a gente falou Quem que você é O que que você quer Pra onde você vai Se você vê Até onde Daqui a 10 anos Porque o início É pra alguma coisa Que você está falando aqui É o desafio Casamos para alguma coisa Também Eu acho que vai Tão importante Isso também Perfeito que você colocou Nos casamos Pra um propósito Que não foi só Gerar filhos Como casal Nós temos um propósito Que vai além disso Porque quando eu entendo Que Deus Em Salmo 139 Ele nos preparou E todos os nossos dias Ele escreveu Ele escreveu lá atrás Adriano e Carlinhos Ele escreveu lá atrás Luana e Felipe Então ele juntou propósitos E é muito bacana Quando a Daniele É chamada de Dani já Quando ela coloca isso Porque ela discerniu Que o propósito Que Deus tinha Pra minha vida Não seria cumprido E a gente vê Esse desafio Desculpa Da questão Adriana De pessoas Que elas pensam Elas mudam Quem são Acho que esse desafio Pra ser casada Não deixe de ser Quem você é Claro que você vai mudar A maturidade Você vai mudar Você vai ser uma pessoa Mais séria Porque eu me lembro Casado Eu era uma menina Toda docinha E hoje eu já me vejo Uma mulher mais madura Então assim A gente vai amadurecendo Mas os sonhos Os princípios De verdade De como é que você Se comporta O que você sonha Você não pode deixar Pra trás Porque o outro Não quer Como a Dani Falou Poxa Eu não queria ser Exponente médica E essa energia Depois se volta Contra você mesmo Você fica com a pessoa Amargurada Accompando o outro Por coisas que você Mesmo se paralisou Entendeu? Mas você coloca Fica a culpa no outro Mas eu deixei de fazer isso Porque você Os filhos costumam Escutar isso muito, né? Ah, porque eu deixei De trabalhar Ah, porque isso Aí fica aquela culpa Nos filhos As coisas são sujas São sujas Deixa eu fazer só um acréscimo Nesse meu testemunho Que eu acredito Que vai edificar muito Quem está assistindo Eu tive que dar ouvidos Aos conselhos E graças a Deus Eu fui cercada De muitas orações Então assim Num primeiro momento Você está ali Naquela rotina do namoro Não foi tão fácil De assimilar isso A verdade é que Os conselhos Ficaram batendo Como aquele martelo Que esmiúça a penha, né? A palavra de Deus Então, às tantas Os meus olhos Foram se abrindo E eu lembro do dia Que eu parei Para fazer um propósito Com Deus Para que Ele Então falasse comigo De uma forma Que me convencesse Então é fundamental Que quem ainda está Nessa fase De não ter chegado Ainda no altar Noivado, namoro É isso aí Noivado, namoro É muito importante Que pare para ouvir As pessoas que te amam Que estão ao seu redor Perfeito Família Porque se eu Tivesse insistido De repente Naquilo Com certeza Nem eu E nem ele Seríamos felizes Sabe? E as tantas Eu pude constatar Que realmente Nem o namoro Mais estava Essa coisa toda Só que você Está envolvido Na rotina Às vezes Por orgulho Você não quer ceder Porque não Você terminar Ah, vão falar Que eu dei ouvido Você está vendo? Não, eu tenho que ter razão Deus tem que falar comigo Mas no sentido ruim, né? Então é fundamental Você prestar atenção Nos conselhos E dizer Opa Se alguém está falando Demais É hora de prestar atenção Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminino É perfeita Colocação Eu fiz o desafio Aqui com as meninas A gente tem pouco tempo Falamos bastante Sobre essa questão Dos desafios De recém-casados E eu falei pra ela Gente Dica pra dar certo Cuidado com as expectativas Ouça o Espírito Santo de Deus Quando a coisa apertar Jesus como centro E humildade Muito bom Tá vendo? Então seja humilde Ouça a voz do Espírito Santo Ou seja, busque o Senhor E não vai pela carne não A expectativa Muitas expectativas A gente não pode depositar no outro A gente tem que colocar na gente A gente tem que também construir Tudo isso Bom, nós estamos aqui Pra provar os nossos docinhos Meninas Vamos pegar aqui os docinhos? Podem pegar aqui os docinhos Eu quero agradecer a Rafaela Agradecer a presença de vocês Obrigada Gisela Obrigada Adriana Obrigada Dani E obrigado a você Que assistiu o nosso programa Deus te abençoe E vamos de boa música Não sai daí Fica na Boas Novas Tem muito mais pra você Eu estou aqui Senhor Amor cura-me Teu agir Quero sentir Traga-me Teu fluir Vai chegar Junto a ti Eu estou aqui Senhor Lava-me Vem agir Com o teu poder E o Cristo E o Cristo veio Para lhe curar A sua história Hoje ele vai mudar Traz a pura renova e unção Traz milagres e libertação Teu amor Teu amor me fará Vir além E romper com a dor Que há em mim Eu estou aqui Eu estou aqui Senhor Lava-me Teu agir Quero sentir Traga-me Teu fluir Me faz chegar Junto a ti Eu estou aqui Senhor Lava-me Vem agir Com o teu poder Hoje em mim A vitória Hoje eu vou conseguir Em betas Aquele homem Encontrou A cura Que ele No tanque Esperou A cada dia Aumentava Sua dor Por tantos anos Ele soube esperar E não foi pelo agito Das águas Em seu caminho Cristo veio Para lhe curar A sua história Hoje ele vai mudar Traz a pura renova e unção Traz milagres e libertação Teu amor Teu amor me fará Ir além E romper com a dor Que há em mim Em seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história Hoje ele vai mudar Deus reja RESENTRE A sua história E Billie A sua história O que é Eu vou